Maria de Fátima da Silva e Silva e Arthur Lopes da Silva compartilham o que se pode traduzir como uma verdadeira história de amor e no cotidiano demonstram que vivem não um casamento mas um namoro que já dura 45 anos tudo começou em 1973 a foto de recordação do casamento foi eternizada numa inesquecível Brasília romantizada no formato que era feito na época a partir daí eles garantem que os anos passaram voando tiveram dois filhos e o casal desenvolveu tanto pessoal quanto profissionalmente e hoje Maria de Fátima repassa algumas dicas de como tudo deu certo também no lado emocional para você conviver com qualquer pessoa, vizinho, irmão, comunidade e principalmente com o marido da gente a gente tem que saber o que ele não gosta porque se ele não gosta daquilo você não vai fazer se meu marido não gosta de uma coisa, por que eu vou fazer aquilo que ele não gosta? a gente tem que fazer aquilo que o marido da gente gosta para a gente viver a vida inteira em harmonia, com amor, sem briga porque aqui na minha casa, graças a Deus, nunca ninguém viu a gente discutindo a compreensão de acordo com Maria de Fátima também é necessário para quem deseja uma relação duradoura você tem que ser fiel na saúde, na felicidade, no dinheiro ai meu dinheiro, não, não existe meu dinheiro, é nosso dinheiro é o meu e o teu, a gente soma, o dinheiro é somado nada de ai porque eu ganho mais ou porque eu ganho mais, não nosso dinheiro é somado, a gente soma e vê quanto é que sobra para a gente gastar confiança é a base de tudo a confiança se você tiver confiança em uma pessoa, no seu marido, você vai longe agora se você começar a desconfiar, até dele olhar para uma pessoa já vai começar a briga ai não dá gente, tem que ter confiança, mulher tem que ter confiança em você primeiro né você tem que confiar em você, se você não tem tato, como é que você vai ter confiança? e depois confiar no marido né, porque tem gente que o homem não pode nem olhar para o lado que já vai brigando né, então não pode, tem que ter confiança e o seu Arthur, o que tem a dizer sobre o casamento que para ele, nada mais é que um namoro que já dura mais de quatro décadas o casamento simboliza namoro eu estou falando em namoro próximo ao dia dos namorados né mas ai vem a paixão vem a família e a família vem os filhos que simboliza felicidade né e felicidade você só tem quando você ama a pessoa que convive com você que é no meu caso, eu sou feliz porque eu amo a minha esposa e eu aconselho aos meus amigos que amem suas esposas e aos jovens casais que eu não sou mais jovem hoje eu sou um cidadão de 73 anos 45 anos de casado com essa de com a minha esposa que a amo que vocês que são jovens amem suas esposas construam suas famílias com amor e o casal conta uma história que aconteceu quando já tinham 11 anos de casados relacionado ao dia dos namorados em 1984 eu queria dar uma flor a minha namorada que era minha esposa já na época e eu só tinha uma moeda e eu só tinha essa moeda não tinha dinheiro em banco não tinha dinheiro em casa mas eu queria dar essa moeda aí cheguei na floricultura e falei para responsável eu era dona não sei ela era uma moça educada e me atendeu já tinha eu tinha percorrido uma fila para chegar até lá aí ela disse o senhor só tem você naquela tempo eu ainda era jovem você só tem essa moeda eu digo só aí ela fez um arranjo e me deu a flor foi é emocionante foi o presente mais emocionante que eu dei para minha esposa foi essa flor daí para cá dei vários dei joias dei tudo mas não chegou o grau de emoção que eu senti naquele dia muito fofo né e olha que no dia a dia eles demonstram ser bem parceiros um dos segredos da união do casal está também no relacionamento cotidiano ou seja a realização de atividades de pequenos ofícios durante o dia sempre juntos até os pequenos detalhes o casal gosta de praticar em comunhão por toda essa história a Maria de Fátima garante com todas as letras que quem acerta num relacionamento é comparado a quem ganha uma grande premiação o meu casamento é como se eu ganhasse na loteria porque estou com 45 anos não tenho nada que dizer desse homem esse homem nunca gritou comigo nunca brigou nunca me empurrou nunca fez nada comigo ao contrário é o meu amigão me ajuda em tudo dentro de casa então a gente vive assim numa boa então por quê? porque um ajuda o outro e ele me ajuda bastante né então o casamento é isso aí gente tem o amor né a amizade então se você tem o amor cuide do seu amor jogue uma aguinha nas suas plantas todo dia como é que você vai jogar água nas suas plantinhas é cuidando do seu marido né cuidando do que ele gosta como é que a gente vai fazer para conviver como é que a gente vai fazer para cuidar daquilo tá então é isso aí o casamento o amor é isso aí o amor não acaba não na correria da modernidade poucos casais conseguem superar as dificuldades ao longo do tempo e a dona Maria de Fátima e o seu Arthur são exemplo de que é possível sim viver e reviver um namoro que só se fortalece com o passar dos anos feliz dia dos namorados